Salve, salve galera, aí, aí, vamos falar um pouco, né, do Kaleri, né, que tá machucado, só vai, tá fora do Paulista também, né, e também falar, é, o que o Rogério Senna vai improvisar, né, né, o Rogério vai improvisar, né, como zagueiro, vê se pode isso, né, eu vou, vamos falar sobre isso aqui, né, e, é, também falar sobre o jogo que o São Paulo vai ter, sobre, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, e vai ser lá, vai ser lá no, em Ribeirão Preto, né, não sei não se o São Paulo vai conseguir vencer, vai ser difícil, vai ser difícil, mas, vamos ver, né, Vamos ver, vai ser difícil, mas, vamos ver, né, é, bom, vamos lá, Kaleri não vai, é, participar, mais, né, não vai tá mais no Campeonato Paulista, né, e ele já tá fazendo exame aí, pra tentar, né, né, já, e nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, né, vamos ver, né, esse doutor Gilão, eu não vou te falar, ah, quando entra de lá, é, é, cinco meses e seis, pra sair, é impressionante, esse Departamento Médico do São Paulo, é impressionante, né, é impressionante, esse Departamento Médico do São Paulo, eu vou te falar, viu, eu vou te falar uma coisa, é lamentável, é lamentável, né, é lamentável, o que que pode, né, o que que pode se falar sobre isso, né, lamentável, né, e simplesmente é lamentável, né, e, é, falar quem vai ser o zagueiro, né, que o Rogério Senni vai improvisar, né, o Rogério Senni, por isso que é pardão, é por isso que é pardão, ele vai improvisar, Pablo Maia, de zagueiro, vê se pode isso, Pablo Maia, vai ser o zagueiro do São Paulo, contra o Botafogo de Ribeiro Preto, acha que isso vai dar certo, acha, alguém, comentem, comentem aí embaixo o que que vocês acham sobre isso, né, comenta aí embaixo o que que vocês acham sobre isso, e, vamos ver, o que que pode acontecer, né, porque, na minha opinião, isso não vai dar certo, não vai dar certo, né, vai ser galopo de meia, galopo que nunca fui bem, olha, olha as improvisações do Rogério Senni, olha as, ah, eu vou te falar, viu, é um treineiro, é um treineiro mesmo, né, não sei pra que ele faz isso, é um tremendo treineiro, né, é um tremendo treineiro, não dá, não dá, não dá, não dá pra confiar no Rogério Senni, é por isso que eu sempre, eu vou voltar a falar, assim São Paulo não vai conseguir ter título, com esse treineiro assim, ficando no improviso, não vai, não vai, não vai, tá, não vai. Infelizmente não vai, tô falando a verdade pra vocês aqui, tá, tô falando a verdade pra vocês aqui, mas, não dá, não dá, tá, infelizmente não vai dar, tá, é isso, é isso, e o São Paulo vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, né, Botafogo de Ribeirão Preto, e São Paulo, lá, é, em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, acho que o São Paulo vai conseguir ganhar o Botafogo, tem jogadores bons lá, uns 5, 5, 6 jogadores bons, né, que o São Paulo tem pouco, né, infelizmente, né, e aí com essa improv, né, essas, essas coisas que o Rogério Senni faz, né, essas coisas aí que ele faz aí pra tentar melhorar o time que não melhora porcaria nenhuma, né, infelizmente é isso, né, infelizmente é isso, né, São Paulo tem que ter algum jeito de fazer, né, fazer, trazer jogadores, né, que realmente consiga, quando um estiver machucado, improvisar o outro, e vai ser naquela mesma função, né, porque senão não vai dar, porque, o que que o Rogério tá fazendo é lamentável, né, o que o Rogério Senni tá fazendo é lamentável, né, é lamentável, vou te falar, vou te falar, é isso, infelizmente é isso, né, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aperto o sininho de notificações, e pra você que não é inscrito, se inscreva, comenta aí embaixo, e fortalece no like também, tá bom, galera, esse foi mais um vídeo aí, tá, falando aqui sobre notícias aí do São Paulo, vamos ver qual vai ser os próximos capítulos, né, e qualquer coisa aí, eu venho com mais vídeos aí pra vocês, tá bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí, boa noite, valeu, e isso é tudo, pessoal, e até a próxima, galera, valeu, até mais, tchau, tchau, até mais, valeu.